Party Shopping Barigui apresenta É presente, é amor, é agora Nesse Dia das Mães, com 450 reais em compras ganha um kit L'Occitane Brasil e um número da sorte pra concorrer a 5 vales compras de 10 mil reais Dia das Mães Party Shopping Barigui Partiu? Vem pra cá! Vem pra cá!